Forró, da música brasileira, da música do mundo Uma pessoa que eu tive a sorte e a honra de ter convivido A gente fez um documentário sobre a vida dele Seguimos eles por sete anos E pude ver, além da maior genialidade musical na minha frente A humildade, a generosidade de Domínguez Traga-me um barco, né? Não é de sede E essa sede, não pode me enxergar Minha garanta pede toda E nos meus olhos servem teu olhar A fita pede chuva quando quer trocar O céu é o esforço, o mundo vai chorar Meu coração só pede o teu amor Se não me deres, posso atender o quê? Meu coração só pede o teu amor Se não me deres, posso atender o teu amor Se não me deres, posso atender o teu amor Se não me deres, posso atender o teu amor Se não me deres, posso atender o teu amor Se não me deres, posso atender o teu amor Se não me deres, posso atender o teu amor Se não me deres, posso atender o teu amor Se não me deres, posso atender o teu amor Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade de tu, meu amor O teu olhar O teu olhar é um abraço gostoso E passeando o teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso O teu cheiro que me dá prazer O teu cheiro que me dá prazer O meu amor está com você Só nos braços que só faz O meu amor E se a minha viagem vai gostar Meu bem querer Não dá pra ser feliz assim Tendo aqui O que é que eu posso fazer Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do verde, meu desejo O teu olhar é um abraço gostoso E passeando o teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso O teu cheiro que me dá prazer É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso O teu cheiro que me dá prazer 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 A CIDADE NO BRASIL